Na zona rural de Governador Valadares, devido à chuva que caiu na noite desta quarta-feira, em madrugada de quinta, parte de um barranco cedeu e atingiu a pista na MGC 259. Aí sempre tem, né? É próximo ao distrito de Santo Antônio do Porto. O duro é o seguinte, viu, gente? O duro é o seguinte, pela imagem aí, ó, nas proximidades da residência aí da minha família. Ah, é tristíssimo, viu? O local já foi interditado para a construção de uma contenção de pedra. Parte da pista foi tomada pela lama. A Polícia Militar Rodoviária pede atenção no trecho da BR 259. E eu quero aproveitar a dica da Polícia Militar Rodoviária pedindo atenção nesse trecho. Atenção significa o seguinte, reduza a velocidade. Porque isso aí pode desabar a qualquer momento. Nós estamos falando para os usuários da via. Caminhões, carretas, ônibus, carros pequenos, motocicletas. Mas eu quero fazer um alerta também aos ciclistas, aos bikers, que circulam nesse trecho aí à noite. É de uma hora para outra desabe isso aí, viu, gente? Espera passar o período chuvoso. É, faz esse exercício dentro de uma pracinha, rodando ali. É, é, vai na ilha e volta, né, Lamonê? Dá nada não, né?